Vamos escalar os times porque o jogo vai começar já já, confirmação do Gordo, do Atlântico para a estreia. Thiago, Alain que está voltando, o Atlântico do futsal da Espanha, Antoniazzi, outro reforço, Lucas com a 7G, número 9, hoje é o capitão. Esse é o Galo, pronto para o jogo. Do outro lado, a laranja mecânica, Pedro Bianchini, Joe, Pedro Rey, Richard e Denner lá na frente. Edgar Baldasso é o técnico da CBF para o jogo de hoje. Arbitragem da partida pertence ao senhor Ricardo Amaral Messa com Marco Antônio Serpa da Silva, são os dois árbitros do jogo. A Daiane Germano Dias a anotadora, a cronometrista Márcia Aparecida Marcondes dos Santos. Um jogador que vai vir da Europa já contratado, mas por motivos contratuais ainda não podia falar. Começa a LNF 2021 para o grande clássico Atlântico e a CBF. Ô Thiago, tá frio no jogo, girou, passou, olha o Alain em cima do Pedro. Bola aqui do lado com o goleiro Pedro, Douglas Santos. Ih, saiu errado, olha o gol, passa essa bola e vai embora. Perde a chance o time do Atlântico, você vê de novo. Serginho botou para a linha de fundo, você está na LNF TV. O melhor do futsal nacional ao vivo e online. Vem o Richard, bateu direto, ela toca no bico da trave e vai para fora. Boa batida ali do Richard, né, buscando o ângulo esquerdo do Thiago ali. Pegou na trave e foi para fora. O pessoal tem arriscado bastante, ontem aconteceu nos jogos. Também o pessoal chutando mais de longe, né. Na frente, atenção, olha o chute e caçapa! Gol! Gol da CBF! Numa passagem fantástica! E o toque do Pedro Rey entre as pernas do goleiro Thiago, que acabou aceitando. Não tem nada definido. Começa a segunda etapa, a saída do Atlântico, assim como no ano passado. Os times não trocam de lado. Boa bola, grande bola. Jeca e Manu, gol! Ela vai para fora! Um foguete, um foguete do camisa 9 do Atlântico. E no ar, né, porque vinha o carrinho em cima dele. Saiu o Atlântico aqui para tentar pegar esse momento. Falta de frente para a área do Biel! Toma amarelo, é a quinta falta! Ou ele deu obstrução e não conta, né. Vem o Alain. Deixou na... Esquerda na trave! Essa bola não entra! Aqui e solta a bola. Serginho no gol! Pedro faz uma defesaça! Uma defesaça! Busca na gaveta essa bola com muita agilidade o garoto. Veja outra vez a sapatada de canhota do Serginho, ó. Tinha endereço, mão trocada, bota para fora o Pedro! Defesaça do Pedro e a equipe do Atlântico toda vez que tem todo esse... Que defesa do Thiago! Olha a bola entrando! Caçapa! Caçapa! Gol! Da CBF! Toma o gol Atlântico no seu momento mais delicado! Um gol bonito, de categoria, de classe, de muito estilo! O gol queima para fora. Vai terminar! Bola direta lá para o gol! De goleiro! Pedro no último lance, na dividida com o Richard! Que consegue tocar na bola antes do Thiago! Na ligação do goleiro que pegou tudo no jogo. O Richard faz o terceiro gol no zero do cronômetro. Encerra a fatura em Erechim! 3x0!